E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje para a segunda parte de The Sims Mobile Vocês curtiram tanto a última que eu decidi fazer a parte 2 Então pra que tenha uma série de The Sims aqui Vai deixando já o likeão pra gente continuar trazendo, beleza? Vamos lá né? Seguinte, bom por acaso você não tem entendido nada O Jorginho Safadão é o nosso personagem, é o nosso sim E a gente tá tentando fazer a vida dele ser uma vida de um top star Que ele tem o nome de Safadão E a gente já conseguiu achar uma namoradinha E o emprego Então ele já tem duas coisas muito boas para ser um top star Então vamos lá, continuar A gente tá aqui, a gente tá trabalhando na nossa cafe... não, cafeteria A gente tá entregando os cafés aqui A gente pode voltar pra casa né Porque eu acho que a gente já trabalhou pra caramba A gente ganhou 800 Não, quanto que a gente tinha? A gente tinha 75 né Então é... 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 700 e pouco Eu sou ruim de conta Desculpa Aqui a gente pode comprar agora um aparelho de som Nossa, aparelho de som pancadão É isso que a gente vai comprar, logicamente Vamos colocar ele em cima Vamos ver se a gente consegue colocar ele em cima Não, não dá pra botar ele em cima Então... vamos pegar ele É... como é que a gente pega ele? Ai... Bom pessoal, eu decidi colocar dentro do quarto Porque o nosso quarto vai ficar pronto Aí quando ficar pronto a gente vai ter já um som Então o som tá aqui Vamos lá, toque no aparelho de som e comece a dançar Vamos aprender a dançar hoje com o Jorginho Tem que ensinar a galera a dançar hein Ó, que isso? Vai, ó O Jorginho tá mandando muito aqui Ele tá dançando A gente já conseguiu completar A gente vai saber tudo que acontece com o Jorginho Bom, a gente precisa comprar agora uma cama Porque senão a gente vai dormir no chão Então vamos comprar uma cama que é cara por sinal É, depois a gente arruma melhor o nosso quarto Mas a cama vai ficar aqui, boa E agora a gente pode dar aquela... aquela dormida, aquela cochilada Ó, ó, que isso? O que? O Jorginho tem corpo? Meu Deus, eu tô com medo agora Aquela soneca me deixou com muita energia e muitas ideias Tem alguns desejos que eu gostaria de realizar O seu desejo é uma ordem, lindão Conhecer uma pessoa nova Conclua o evento da cafeteria, tá bom? Compre algo no catálogo para a sua casa, tá? Isso é mais fácil Vamos comprar alguma coisa no catálogo para a nossa casa É... a gente pode comprar cozinha Ah, o Jorginho quer conhecer uma pessoa nova Ok, tá, vamos conversar Vamos fazer a apresentação amigável Vamos... é, vamos fazer uma apresentação amigável Oi, tudo bem? Conseguimos Conseguimos uma amizade nova Flávio Nós somos amigos agora, Flávio Vamos perguntar sobre música É bom a gente saber sobre música Se o Flávio tem o mesmo gosto que a gente Falar sobre o café Vamos divulgar, né, galera? Vamos divulgar que a gente trabalha na cafeteria Pá, colalá Para a gente dar um cafezinho Então, vamos voltar para casa Que eu preciso fazer outras coisas Preciso comprar alguma coisa nova Então eu preciso... Que isso, o cara já tá indo na minha casa Todo mundo vai na minha casa, meu Ó, Flávio Perdi para serem amigos Vamos pedir para ser amigo Flávio, vamos ser amigos Ah, ele virou nosso amigo Fica bem, maninho Agora eu vou comprar alguma coisa para a nossa casa A gente pode comprar uma luminária Pronto, galera Compramos uma luminária Então a gente conseguiu completar mais uma coisa Que o Jorginho queria, né? Então falta a última coisa Que é... vai trabalhar na cafeteira Então vamos lá Bora ir para o trabalho A gente tem muita coisa para fazer Preparar e servir Iniciando o evento carreira Tá, vamos lá A gente tem que fazer a limpeza profunda Primeira coisa que a gente faz Quando começa o trabalho É fazer uma limpeza profunda Exato Agora a gente vai fazer café Vamos fazer o café Quem que tá aqui? Ó, a Laura tá aqui A Laura, né? O que é isso? Tem que ficar fazendo limpeza toda hora Não, peraí Tem alguma coisa errada Deixa eu dar café aqui Damos café Vamos ver se ela vai gostar Curtiu, curtiu Mais um cliente satisfeito Aí Mais uma estrela rosa, pessoal Bom trabalho Receber recompensa Nossa Várias moedinhas Várias moedinhas Tão buscando rico Bom, pessoal Agora a gente tem que escolher Qual que vai ser o futuro do Jorginho Uma A gente pode comprar uma máquina melhor de café Pra ele, consequentemente, ganhar mais dinheiro Ou a gente pode, na verdade tem mais duas também Que pode ser, ou ele pode tá na boa vizinhança Que é fofocar com seus amigos Ou ele pode tá em busca do seu amor E eu acho que, como a gente quer que ele seja o mais sedutor Eu acho que ele quer em busca do seu amor Ah, moleque Beleza, em busca do amor Ok, conclui o objetivo da vida de Jorginho Tá, o nosso objetivo, então, é encontrar o amor verdadeiro Oh, que bonitinho Aê, galera, chegamos no nível 3 da carreira Então isso é muito bom pra gente Eu tô terminando aqui de dar os cafés pra galera Porque muita gente tá pedindo café Eu acho que aquele cara já... Ai, esse cara deve tá bravo comigo já Moço, desculpa, calma aqui, moço Aê, galera, mais uma estrelinha rosa Bom, agora a gente tá com duas estrelinhas rosas Pra o evento carreira, né Então a nossa carreira tá indo bem Estamos ganhando bastante moedinha E agora eu só vou terminar aqui, eu acho que... Pera aí Bom, galera, eu acho que agora eu não vou conseguir mais jogar aqui na cafeteira Porque eu já fiz tudo que eu precisava fazer Eu acho que eu vou voltar pra casa Pra gente começar a ver o que vai poder fazer aqui Olha a Laura aqui, galera Vamos conversar com a Laura Hum, 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 hum E agora? Vamos, vamos... Já vamos na chavecada Paquera, paquera E aí? Vamos ver se a Laura dá aquela, né? E aí, lindinho Opa! A gente, como a gente é engraçado A gente conta piadas, né? De paquera Então vale a pena A piada vai dar certo E a piada deu certo Ela tá... Ela tá na nossa, galera Ela tá na nossa Ela só não tá mais na nossa Porque ela não tá mais na nossa da nossa Ela tá na nossa A Laura já tá aqui em casa Que isso, galera? Upa! Acentou aqui Opa! Dá pra dar beijar Dá um abraço amoroso, ó Já começa com um abracinho Opa! Galera, o que acontece? Eu acho que eu não tenho comida Então eu tô precisando comer Pra poder fazer os negócios Deixa eu ver se tem alguma coisa Que eu queria comprar, hein? Olha, dá pra comprar uma cafeteira Comprar uma cafeteira É o nosso novo negócio A gente tem uma cafeteira agora de café Calma, Laura Eu já tô rindo Opa, Laura Não vai embora, não Para de olhar o WhatsApp Para de olhar o WhatsApp, Laura Ô, Laura, vem cá Ó, ó, vem Não, Laura, não vai embora Não! Não, Laura, não vai embora Laura, não vai embora Bom, galera, então foi isso A Laura foi embora Mas eu prometo que ela vai voltar Então, se você quiser continuar essa saga Do The Sims Mobile Por favor, não se esqueça do gostei Vamos metralhar de gostei aqui embaixo Quanto mais gostei tiver Mais vídeos eu trago Beleza? Tamo junto, é nóis Até amanhã E falhou! Tchau 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 Tchau